Linda, só você me fascina Te desejo muito além do prazer Vista meu futuro em teu corpo E me ama como eu amo você Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que é seu Mil beijos de amor E muitas bênçãos Só eu e você Linda, conte a mim teu segredo Pro meu sonho Diga quem é você Vem viver Vem viver Nunca mais tenha medo Pois quem ama Tudo pode vencer Vem fazer diferente O que mais ninguém faz Faz parte de mim Faz parte de mim Inventa outra vez Vem conquistar meu mundo Dividir o que eu sei Dividir o que eu sei E beijos de amor E muitas bênçãos Só eu e você Vem viver Vem viver Vem viver Vem viver Vem viver Vem viver Vem Tyrion Vem viver Vem 아니면 Vem vê Vem znater Vemнов Vem comprar Vem morre Vem 개� O que é seu E beijos de amor E muitos lençóis Só eu e você Linda Só você me fascina Te desejo Muito além do prazer Vista meu futuro Em teu corpo E me ama Como eu amo você Vista meu futuro Vista meu futuro